É igual o pedágio, né, assim? É, tipo um pedágio, né, o Vambora? Bora! Tem as tarifas escritas aí na plaquinha ali que não dá pra ver porque tá lá na frente Tá chegando nossa vez Olha aí, amor Tarifa de embarque Auto pequeno, cinco reais que eu acho que é carro pequeno, né? Nossa, acho que era mais caro se for isso Não dá pra ver Deixa eu ver se eu puxando o zombar Aí aqui as tarifas Tem como colocar a hora marcada também, ó Marcar a hora? É A gente vai Tá escurecendo Tá escurecendo, galera Bora, amor Que é a nossa vez agora Boa tarde, moça Boa tarde Quanto valeu para a gente ter? Dois Dois só o senhor? Não, só eu e ela Debito Debito Quanto? Sessenta e... Sessenta e um e dez Sessenta e um e dez Sessenta e um reais e dez centavo Obrigada Nada Bom trabalho Mais uma filhinha aqui na frente, né? Que pelo jeito a gente vai... Tá aberta aí, ó Ok, moça Olha Vamos adiantar Ó Ai Olha, amor Errei aqui Dá uma rézinha pra trás Que ela falou que o ônibus tá aberto É aqui? Tá aberto aí Tá esse povo aqui na frente Beleza Obrigada Obrigada, hein Bora Aqui estamos nós indo É, se adiantamos um pouco Um pouquinho Aí, moço Na frente, moço Isso aí Obrigado Para aqui Viemos aqui para a frente Chegamos aqui na frente Agora vamos aguardar A imagem não tá muito boa, amor É, galerinha Tá fácil não pra atravessar esse ferroboate, ó Agora é... Seis e... Seis e quarenta e cinco da noite aqui, né? É o mesmo horário Que a gente viu lá Mas é o mesmo horário daqui Rapaz Que dificuldade Para atravessar esse negócio aí Desde meio-dia, cara Desde meio-dia e dezesseis aí Esse aí já vai lá para seis horas já Que dificuldade, galera Apenas que não vai dar para filmar direito para vocês Que vai estar de noite, né? Não vai dar para pegar legal A gente queria ter passado durante o dia Mas... Vamos ver uma próxima, né? Acho que oportunidade não vai faltar Forças aqui para desbravar Quem sabe a gente vai voltar em Salvador Mas tem muita coisa bacana Vamos ver o que dá para pregar para vocês aí Aí vamos aí, beleza? Vamos seguindo aí o canal Desbravando no rolê Aí, galerinha Fazendo artesanato dele E aqui na Bahia É muito comum Pessoas fazer artesanato Tem bastante, galera Na estrada aí Que a gente veio aí Em sentido aí A gente Veio Viu bastante artesanato Aí, ó A agilidade E você que está fazendo aí o que? Uma flor? Uma rosa Uma rosa, ó O Elton é meio grande, galera Não dá nem para pegar Eu estou aqui dentro do carro Sentado Olha que gracinha Está ficando, ó As flores, as flores aí, ó Olha que gracinha Olha o menino das rosas aí, ó Você aprendeu isso aí com quem, Elton? Eu aprendi lá em Salvador Com os amigos Ah, você aprendeu com os amigos, né? Aí você trabalha fazendo isso Pô, bacana, cara Olha que lindo Deixa eu mostrar a flor aqui Pô, que top, hein, cara Parabéns, hein Parabéns, hein, meu amor Toma Ai, que lindo, amor A flor é nossa? Pode levar? Obrigado, Elton Gostou? Linda, linda Então, galera, ó Aí vocês, é O trabalho do Elton aí, ó Precisa ir passando aqui Dar uma força pra ele, ó Nós ganhamos o presente dele Deu pra nós, Elton? Valeu, obrigado, hein É, acho que agora nós estamos saindo Rapaz, abriu só por ver aqui Mas tem um negócio que nos impede ainda Aqui na frente Lá vamos nós Hoje muitas horas esperando A gente vai dar cinco pra ir O pessoal vai passar um caminhão só ali Só um O outro todo animado pensando que vai O negócio não é fácil não aqui, galera Prioridade primeiro É o pessoal que marcou a hora Vai, pai, vai E agora é nós Graças a Deus O Wagner aqui pagando E lá vamos nós Né? Ai, graças a Deus Devagar, Wagner Porque o negócio aqui a gente não conhece Quem tá correndo aqui Ainda tá com medo? Eu já Tá no mar à noite ainda Olha aqui, povo Vai nós aqui entrar Só tem outra paradinha aqui agora É atrás do caminhão Ai, meu Deus Filma pro lado aí O negócio não é bom não, tá? Vou lá de cá pro seu lado É água pra tudo quanto é lado O negócio aqui não é... Ai, meu Deus Vamos nós Olha aqui, como é que é aqui, ó Não é bom se fosse de dia, né? Mas não deu pra chegar de dia aqui, né? Não é de dia, não dá pra filmar Mas a noite Eu prefiro sempre viajar ao dia Eu acho que não vou entrar aqui, ó Nada à noite Olha lá, ó É um farro brabo aqui, hein? Aqui o negócio é bem organizado Bem organizado Aí nós entra aqui Lá é o caminhão Nós entra aqui E aqui nós estamos aqui, né? Aqui atrás aqui que o moço tá pedindo parar É aqui que o moço pediu pra parar aqui, amor Sim Ai, chegamos, gente Olha a Paula ali, ó Olha a vista aí, galera, ó Com isso que ela tá se sentindo Tá andando no ônibus O carro ficou lá embaixo, galera, ó E tamo aí, ó O que foi? Vamos subir lá em cima? Pra ter uma vista maior Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai Vem filmando aí Aqui tem ar, ar puro Tô perdido Amor, vamos pra lá Amor, vamos pra lá Aqui, ó Pra quem gosta de Isso aqui, porque eu mesmo não gosto Boa O Wagner pra frente já tá lá Olha aonde que ele foi Você vai ficar aqui, amor? É? Você vai ficar aqui? Não, eu tô comendo Ah, e aí? Eu não fumo, não Na beira da água, amor? Não, você vai ficar Vem pra cá, então Para de andar pra lá e pra cá Vou ficar aqui Tá, tá, mas não posso olhar pro chão Ela tá com medo Ela tá com medo Ela lança o carro lá, galera, ó Ela tá morrendo de medo Tá com medo, não, velho? Cheguei, vem aqui atrás Ah, ali é a gabine do capitão Ali, ó Vamos sentar aqui Se dá mole aqui, ó Olha aí, ó O bom é se tivesse durante o dia, né? Mas como dá à noite Vamos seguir a viagem com nós aqui, ó Olha aí, ó Aí, galera, ó Olha a cara dela De medo Tá saindo Olha E o nosso carro tá ali embaixo, ó É meio novo Tipo É meio novo pra nós, né? Não, tá com a cara de tranquilo Ah, tá com a cara de tranquilo, galera Bem acabado, né? Porque foi cansativo Hoje em dia, vamos falar, hein? Foi De meio-dia até agora Praticamente oito horas Esperando uma fila Pra pegar esse perfil É puxado É puxado É puxado, é puxado, galera Não é fácil, não Falar a verdade, hein? A gente parou Era meio dia e dezesseis Do pular na fila E, ó, tá dando aqui Oito e nove Dá umas sete horas Mais ou menos esperando, né? E tá saindo agora aqui, galera, ó E olha a carinha dela aí Não, tem que estar de boa, né? Tá com medo, não? Tem que fazer cara de quem tá velhinho Só não tá com medo É, né? Olha, galerinha Chegamos durante a noite Mas não foi durante o dia Mas olha que lua linda, ó Rapaz, estamos quase chegando já Quase uma hora já de viagem Aqui sobre as águas Aqui no Ferro Boat, galera Ó Que vista, gente, ó Pra cá é escuro, escuro Estamos quase chegando já, ó Até que enfim E agora nós estamos saindo daqui Né? Da... Da... O ferro bold O tal do ferro bold Uma hora e pouco de viagem Pelo mar Magne Tô tentando atravessar E bora Chegamos a Salvador Finalmente Finalmente Desbravando o rolê Chegou em Salvador Papai Pratos cá Saindo aqui, ó Do porto aqui Vamos falando ali Que ele tá cansado Não é só ele não Também está cansado Rapaz, gente É chique aqui, né? Praticamente nove horas Né? Esperando São... Foram exatamente Sete, oito horas É agora mais uma hora Um pouco Dentro do... Uma hora dentro do ferro bold É, desse ferro bold ali Que pra mim Aquilo é um navio gigante De dois andares Né? Mas chegamos Graças a Deus É isso aí, galera Saindo daqui, ó Do ferro bold Vamos Encerrar esse vídeo, amor Deixar pra gente conhecer Salvador aqui amanhã Vamos procurar um lugar Pra nós dormir Tomar um banho Descansar Isso aí Recuperar as energias de hoje Isso aí Que amanhã tem muito desafio Isso aí Né? Vamos chegar na avenida ali, amor Aí vamos mostrar pro povo ali Um pouco da avenida Agora A avenida grandaça ali Chegamos em Salvador, galera O taxista esperando Pra ganhar um dinheirinho deles Lá vamos nós Que avenida você quer ir aqui, amor? Ok, donk Isso aqui é uma avenida, pessoal É? É, galera Ó Quem diria o nosso golzinho aqui em Salvador, galera Ó Uma ponte É isso aí, galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo, né? Que Deus nos abençoe Isso aí E? Fui 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 Fui